...temos hoje ainda, para que nós possamos dar uma... Tem a palavra, deputado Flavinho. Senhor presidente, estou aqui para desfazer um equívoco que está acontecendo dentro dessa casa. Eu vou chamar inicialmente de equívoco, porque se continua, eu vou ser obrigado a dar o verdadeiro nome, que para mim já seria uma mentira. Mas eu vou ainda usar o nome de equívoco de forma muito respeitosa. O PT e alguns outros partidos estão usando o nome da CNBB, dizendo que a CNBB está apoiando um organismo criado, chamado como Frente Parlamentar Democrática, algo assim, dizendo que a CNBB está apoiando esse ato. Eu fiz um questionamento aqui ao líder do PT, aqui no plenário, porque ele dizia que a CNBB estava contra o dito golpe e a favor do PT. Fiz o questionamento ao nobre deputado aqui, e ele realmente não soube me explicar quem era a pessoa na CNBB que está dando esse apoio, sendo que a CNBB é um colegiado de mais de 500 bispos, tem um conselho permanente com 40 bispos. E tem uma palavra de Dom Orani, cardeal do nosso país, cardeal do Rio de Janeiro, tem uma palavra de Dom Leonardo Steiner, que é o secretário-geral da CNBB, do padre Paulo Renato, que é o assessor político da CNBB, e a CNBB não mudou uma vírgula da sua nota emitida no dia 10, pelo Conselho Permanente, onde a CNBB, de forma muito sucinta, equilibrada, ela de fato, e assim deve ser, ela pede que as instituições sejam respeitadas, que o Estado Democrático de Direito seja respeitado, que as manifestações sejam legítimas, ordeiras e pacíficas, mas em nenhum ponto da nota a CNBB está dizendo ou fazendo aquilo que estão dizendo dentro dessa casa. Então, hoje, eu quero desfazer esse equívoco, inclusive hoje, lá na comissão do impeachment, foi distribuída uma nota, dizendo que a CNBB está apoiando um ato que vai ter amanhã, que isso é uma mentira. Nesse caso, eu já digo, é uma mentira, porque hoje de manhã falei com o assessor político da CNBB, é uma mentira, é um equívoco. Então, se isso permanece, nós vamos ser obrigados a tratar o equívoco como mentira. A Igreja Católica Apostólica no Brasil, ela se posiciona de forma equilibrada, visando o bem comum, e a CNBB não está apoiando esses atos dentro dessa casa. Ela está apoiando o Estado Democrático de Direito, o fortalecimento das instituições, e pede na nota que todas as manifestações sejam ordeiras e pacíficas, e que este Congresso, o Congresso Nacional, possa trabalhar sem partidarismo, sem fisiologismo ou corporativismo, para que o nosso país saia dessa inércia, desse marasmo e desse mar de corrupção em que ele está envolvido. Então, que esse equívoco não se transforme numa mentira, que a estratégia nazista não seja usada aqui, uma mentira contada muitas vezes, se transformar numa verdade. Muito obrigado, senhor presidente.